Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal eu trago aqui a moeda de 25 centavos 1994 aço inoxidável né a moeda ainda está circulando mas ela pode atingir o valor de 200 reais e eu vou falar porque essa moeda pode atingir esse valor é a tiragem dela pessoal dessa moeda de 1994 pegar aqui é de 285 milhões de unidades então essa moeda aqui deixa eu ver se é essa aqui mesmo essa moeda que ela pode atingir 200 reais se ela for reversa invertida igual essa minha aqui tem a efígio da república aqui atrás pessoal mais antes quem não é inscrito no canal se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações aí de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias então ative o sininho para que vocês sejam avisados bom pessoal então já vou mostrar aqui para vocês essa moeda que está na minha mão é uma moeda reversa invertida a moeda a moeda pode atingir até 200 reais ou mais isso vai depender do vendedor catálogo é somente uma referência esse preço pode mudar dependendo aí do vendedor do colecionador pessoal pega a moeda de frente dá um giro a lá minha vez de ponta cabeça e finge se fosse uma moeda normal ou uma moeda normal pega ela vira essa é uma normal que veio e finge normal quando é reversa invertido pega dá um giro ela vem de reversa invertida então essa é uma reversa invertida essa moeda tem valor claro que tem várias aí circulando né vamos dar uma olhada nas toas aí é bem difícil conseguir essa moeda 25 centavos aço inoxidável 4.8 gramas 23.5 milímetros é ela reversa invertida e aqui ó reversa invertido 40 reais mbc 90 soberba 200 reais flor de cunha porque a flor de cunha mais tem mais valor porque são moedas que nunca circulou né tem muita gente que vende até soberba por 200 reais essa minha que é uma mbc já peguei na mão então mbc né tá bonita tudo mas é uma mbc bem bonita claro que eu não vendo ela por esse valor aqui de jeito nenhum de 40 reais não vendo não acha essa moeda aqui é no mínimo 100 reais nesse estado meu aqui ó por isso que a gente fala sempre que o catálogo é uma referência ok pessoal então tá aí mais uma dica aí moeda de 25 centavos 1994 reverso invertida são as moedas que tem mais valor aí os colecionadores aí os vendedores também né então tá aí pessoal muito obrigado aí e até os próximos vídeos valeu